O jogador Anthony foi cortado da seleção brasileira após ser acusado de agressão pela ex-namorada. A denúncia contra o atacante do Manchester United da Inglaterra é apurada pela Polícia Civil de São Paulo e pela Polícia de Londres. Aqui no Brasil, o caso segue sob segredo de justiça. A DJ Gabriele Cavalim disse em entrevista que a relação de três anos, que terminou em maio deste ano, foi marcada por ameaças e agressões, inclusive quando ela estava grávida. Em nota, o jogador nega as acusações e diz que colabora com a investigação.